O artigo 28, pessoal, incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Gente, seguinte, esse artigo 28 tem diversos incisos, temos aqui 18 incisos, salvo engano, tá? E ele diz o seguinte, o artigo 28 fala assim, olha, as instituições de ensino públicas devem proporcionar isso, 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 e aí são, desculpem, são 18, né? 18 incisos, 18 condutas, 18 posturas que as instituições de ensino públicas precisam ter. Depois vocês visualizam lá, podem ler do inciso 1º ao 18º. São coisas, como eu sempre digo, tem muita coisa intuitiva, tem algumas coisas novas, mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, O artigo 28 fala das escolas públicas, das instituições públicas. O parágrafo 1º fala, aí já começa a falar das instituições privadas, então aqui na educação existe essa diferenciação. Lembrem-se que lá no direito à saúde, por exemplo, lá falava instituições públicas e privadas, instituições públicas e privadas, se ela previa para as duas, né? Aqui na educação existe uma leve diferenciação. O artigo 28 fala do que o ensino público precisa propiciar, proporcionar às pessoas com deficiência. Para as instituições privadas, para as escolas privadas, existem dois incisos que elas não precisam seguir, tá bom? Todos os demais elas devem seguir. Agora, dois incisos e elas não precisam seguir que eu já já mostro para vocês. Antes disso, é importante lembrar que, vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrícula no cumprimento dessas determinações. Isso quer dizer o seguinte, as instituições privadas não podem cobrar uma mensalidade maior do aluno com deficiência. Não pode cobrar mensalidade maior. O sistema educacional tem que ser inclusivo. Então, as instituições privadas que querem entrar nesse mercado, que querem ter escola, que querem ensinar, né? Também tem de ser inclusivas e devem observar isso. É uma obrigação de todos. Não é só do Estado. Não é só o Estado que tem que garantir um sistema educacional inclusivo. Aqueles privados que estão no sistema, que se disponibilizaram, que se propuseram a participar de um sistema educacional, também tem de ser inclusivo e, justamente por isso, não é cabível que eles cobrem e valorizar mais das pessoas com deficiência, beleza? Isso aqui, inclusive, o Supremo Tribunal Federal afirmou ser constitucional. Esse fato que as instituições de ensino que vão ter que arcar com esses cursos, né? De ter que realmente propiciar acessibilidade e tudo mais, isso não pode ser cobrado dos alunos. Eles não podem ter uma mensalidade maior porque a escola está sendo inclusiva, não é o caso. Não pode cobrar mensalidade. Isso aqui foi reconhecidamente, foi reconhecido pelo STF como constitucional. Inclusive, teve uma ação ajuizada e o STF falou que é plenamente cabível isso. Aí, o artigo 28, esse slide, pessoal, fala aqui dos dois incisos que as instituições privadas não estão obrigadas a fazer. Quais são os dois que ela não precisa fazer? O quarto e o sexto. O quarto fala, oferta de educação bilíngue em libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua e em escolas e classes bilínguas e em escolas exclusivas. Isso daqui não precisa, não é obrigado, né? As escolas particulares a seguir, se quiser seguir, segue, mas não é obrigada, beleza? E aí, o inciso sexto é pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Então, isso aqui também não é obrigatório as instituições privadas a fazer. Todos os demais, as escolas particulares, devem seguir. E aí, vale a pena você dar uma lidinha em todos os incisos do artigo 28. Vocês vão compreender, não tem grandes mistérios, assim, não há nada de preocupante nos incisos, tá? O que eu mais chamo a atenção de vocês são para esses dois incisos, pela característica de que esses dois incisos as instituições privadas não precisam obrigatoriamente seguir. Agora, todos os demais incisos, elas precisam seguir. Fechado? Combinado? E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Bom, então dê um like para a gente, clica no joinha, tá? Compartilhe com aqueles que também estão nessa luta aí para passar em um concurso público, né? Se inscreva no nosso canal e acione aí o sininho para você receber as nossas notificações de vídeos novos, beleza? Um abraço!